Se você quiser falar contigo, você chora, você riage da forma que ele quiser, contigo. Você vai chutar aqui, caramba. Ah, não dá. Você acha que é bem sagração? Aí, acordei novamente com essa mocha dentro do vento. Essa dor nunca para, será que eu vou continuar desse jeito? O processo é largo, não sei se eu vou conseguir caminhar, mas vou continuar, ainda estou com meu filho. Tô te vendo parado, chorando à beira do caminho. Eu sei, não é fácil ser dele, sou grito, eu tô vendo em meus filhos. O coração tá chorando, minha alma gritando, querendo parar. Se procura, me conta, ninguém vai poder ajudar. Tô chamando você, pra dizer que eu estou permitindo. E o processo de separação da tua vida, eu tô concluindo. Se arrancamos de gente que não é capaz de me acrescentar. Porque se dá uma estrutura pra quando o inimigo tentar te parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Fica tranquilo, ainda sou teu pai, ainda sou eu. No meio dessa crise, eu estou contigo. Se são do vento e a calma do mar. Pode ficar tranquilo que eu vou te mirar. Até o dia de hoje eu que te livrei. Seira só me amigo porque eu deixei. Não se desespera e tenta reachar. Faz um favor pra mim. Tá linda. Tá linda. Fica tranquilo Eu ainda sou teu pai Ainda sou teu amigo No meio dessa crise eu estou Tô cessando esse vento E acalmando esse mar Você pode ficar tranquila Porque eu vou te guiar Até o dia de hoje eu me entendi Se ainda a sol tá viva Por que descer Não se desespere e tenta relaxar